Tá afim de comprar aquela benção da lua? Ou fazer aquela recarga de cristais no Genshin Impact? Então acesse reidoscoins.com.br, link na descrição. Olha só quem foi que voltou, pois é, Raiden e Shogun Tadivore, Tarkont e Eletro. Vamos falar um pouquinho dela, como é que ela tá hoje, como é que ela tá se saindo, se tá bom ou não pra você pegar ela agora, e principalmente como é que você builda ela, o que ela tem de importante. Bem, quem vos fala é o HMSGAMBR, pois é, aquele cara lá de que basicamente insiste em falar pra você um monte de coisas, tipo, pra você se inscrever, pra não perder os vídeos, porque vai que me derruba eles. Também fala a respeito do clube de membros, porque ajuda. Vai que você vira meu patrão, né? 1,99, valor simbólico. Também fala a respeito do que? Canalzinho secundário, junto da Twitch do Discord, inclusive esse vídeo tá sendo gravado em live. Vários vídeos são gravados em lives. Então aproveita pra ir pras lives, você vê em primeira mão os vídeos. Beleza? Tá tudo aqui embaixo na descrição do vídeo. E nos comentários tem basicamente a vaquinha do meu delírio coletivo, da fantasia. Vamos ver se ela vai sair ou não. Vamos ver se eu vou ou não de Diluc por aí. Mas vamos agora falar da Raiden e Shogun, de como é que você faz ela e de como é que ela está hoje. Uma coisa que vocês vão ouvir falar da Raiden é que ela é muito boa em aplicar eletro, e ela é muito boa pra ser uma bateria pra equipe. A Raiden, ela é todinha construída em cima de uma dessas duas coisas. Ou você faz ela todinha em proficiência, por causa das novas equipes ligadas a super florescimento, ou você faz ela voltada para a recarga de energia, pra dar os buffs dela. Tanto que ela acende em recarga de energia. Qual é a esquema dela? A esquema dela tá voltada pra Ultimate dela, que tem vários truques nessa Ultimate, vários mesmo. A primeira coisa que vai reparar é o seguinte, a Ultimate dela tem custo 90. Ela dura apenas 7 segundos, mas esses 7 segundos são já um tempo bem interessante, e deve-se fazer o que precisa fazer. A recarga é 18 segundos, e o que que acontece? Ela muda todo o moveset da Raiden. Ela passa a ter ataque normal, ataque carregado, ataque de queda, todo voltado pra eletro usando uma katana. Essa katana tem a característica de recuperar energia, 2,5 pontos, por 5 golpes, só que uma vez por segundo o intervalo. Tanto este valor, quanto os valores aqui de cima, eles são modificados por passivas da Raiden. Uma passiva se chama Determinação. A Determinação é um acúmulo que ela ganha baseado na energia que os aliados usaram em suas Ultimates. Tanto que o ideal é você fazer o quê? Você usar as Ultimates dos aliados antes de usar a da Raiden, pra conseguir acumular Determinação e ganhar o Buff, que a Determinação dá pra Ultimate da Raiden. Buffs de dano, buffs de ataque. O dano inicial é o maior dano que isso aqui dá. Como eu falei de passivas, a Raiden tem, vamos ver aqui, passivas dela. Uma passiva é toda vez de que, olha só, quando o personagem próximo ganhar Partícula Elemental ou Orbit de Energia, você ganha 2 de Determinação, 2, uma vez a cada 3 segundos. A outra passivinha dela, que é muito legal, é esta aqui. Para cada 1% de recarga de energia acima de 100%, você, Raiden Shogun, vai ganhar mais recuperação de energia para todos os membros da equipe com a sua Katana. E você vai ganhar mais dano eletro. Curiosidade, a Mona tem uma passiva que é igualzinha a essa, só que é 20% de dano Hydro, só dano Hydro, e é para qualquer valor de recarga. Então, meio que a Mona, até 200 de energia, fica de 0 a 0 com a Raiden. Mas, de 200 de energia para cima, a passiva da Raiden fica bem mais eficiente. Outra coisa que a Raiden tem também é essa habilidade Elemental dela, que é a primeira coisa que você usa nas equipes dela. Equipes dela voltadas para dano, lógico. Você usa essa passiva logo de cara por causa desse efeito aqui. A habilidade dela, quando está ativa, vai aparecer um olho nas costas dela e esse olho basicamente faz o quê? Isso aqui. Para cada ponto de energia que o aliado consome para usar o seu Ultimate, dá uma melhoria de dano nessa Ultimate. Por isso, você tem que estar usando essa habilidade antes, troca para os aliados, faz o que tem que fazer com os aliados, aí depois disso usa os Ultimates deles para voltar para a Raiden. Isso aqui é uma habilidade muito interessante, tem uma aplicação eletro bem interessante. É meio que isso aqui que controla as builds de Super Florescimento, porque isso aqui diz então a aplicação Elemental melhor que a Kukushinobo. Como vocês podem ver, o Koldau é 10 segundos e a duração é 25, seguindo a tendência que todos os Arcontes têm desde sempre, que as suas habilidades Elementais, elas têm alguma coisa que faz ela durar mais tempo que o próprio Koldau. E na Raiden você pode ignorar totalmente isso aqui, ignorar totalmente o TAC normal. Por fim, a outra passiva dela é uma passiva que é bem interessante. Você vai gastar apenas metade do valor de mora para fazer as ascensões de espadas e lanças. Afinal de contas, a arma dela é uma lança, só que na real ela mais usa a katana dela na Ultimator. A Raiden é uma boneca bem interessante, bem poderosa, em especial por causa de suas constelações. Eu vivo falando de que a Raiden vale a pena se pegar até a C3 dela, porque a primeira constelação dela ajuda na determinação dela. A Raiden consegue acumular até 60 pontos de determinação. Só que cada um ponto de energia que você gasta, você consegue 0,2 de determinação. Sim, 0,2. Ou seja, você precisa gastar 300 pontos de energia. Some qualquer boneco aí. Qualquer boneco que você quiser. Não dá 300 sem ter esta constelação ativa. Não dá. E uma rotação não, pelo menos. Essa constelação faz com que aliados Eletro, quando usarem suas Ultimates, dão 80% a mais de determinação. E qualquer outro elemento, quando usarem a Ultimates, dá 20%. Lembrando, a Ultimates da Raiden Shogun não conta para o ganho de determinação dela. Então isso aqui, querendo ou não, é um buff pra ela. Melhora bastante o dano dela. Só que a segunda constelação dela é lendária no jogo. A Ultimates dela passa a ignorar 60% da defesa dos inimigos. Isso aqui basicamente mais que dobra o dano da Raiden. E a partir daqui que as builds de Raiden Hyper Carry, começam a fazer sentido. Tanto sentido, mas tanto sentido que nós temos isso aqui. A C3 dela eu digo que vale a pena, porque melhora a Ultimates dela. E sim, todos os níveis da Ultimates da Raiden melhoram. Tudo naquela Ultimates. Tudo. Melhora tudo o que? Melhora o dano das espadadas, o dano inicial, melhora a bonificação de determinação. Melhora isso. É, o que não melhora é o ganho de energia. Só que já dá pra ficar legalzinho ganho de energia, a dela, vai. E é assim. Pra quem não percebeu, eu falei que a Ultimates dela basicamente vai pra nível 10, só que a habilidade vai pra 9. E nível 9 é quando a habilidade dela para de ganhar o buff. Por isso que nem vale a pena por coroa, na minha opinião. As outras constelações da Raiden eu considero filler. Quando o estado da Ultimates da Raiden terminar, lembrando, a Ultimates da Raiden, se ela sair de campo, você perde o efeito. Então nem sai de campo, ela já é curtinha, então fica em campo o tempo inteiro. Quando terminar a Ultimates da Raiden, todo mundo, exceto a própria Raiden, ganha 30% de ataque por 10 segundos. Eu não acho que isso aqui é um buff tão poderoso pra compensar ser uma quarta constelação. Melhorar a habilidade elemental, como eu disse pra vocês, não faz sentido, porque em nível 9 o buff já para de melhorar, e a última constelação é uma que eu não sei muito bem o que aconteceria. A Raiden consegue, para cada golpe da katana dela, com as mesmas restrições da recuperação de energia, 5 vezes, uma vez por segundo, reduzir o quê? O cooldown das Ultimates dos aliados. Ou seja, os aliados ficam com 5 segundos a menos no cooldown dos Ultimates. É necessário? Não. Por isso que é filler. Então a Raiden pega até uma terceira constelação, o que vale a pena. Mas junto disso aqui, você tem que saber o que você vai colocar nela de artefato. E eu vou ser bem franco, só dá pra pôr nela seu da insulação, por causa do mecanismo que é a Ultimate da Raiden. Por mais incrível que pareça, os ataques da Ultimate dela, todos, todos daquela katana, são considerados dano de supremo. Então você só vem e enfia seu da insulação. Até 300 de energia é cabível, por causa que a passiva do seu da insulação termina o efeito em 300 de energia. Para cada 100% de energia, tu ganha 25. 300, 75. E a Raiden é difícil não de pegar energia. Os focos dela são o quê? Minha build, como eu gosto de rodar, com recarga de energia e ataque. Algumas pessoas colocam dano elétrico aqui, só que dano elétrico fica um pouquinho, e é pouca coisa melhor quando você tem a C2 dela, ou então a arma assinatura dela. Em especial a arma assinatura dela. Depois eu falo da arma dela, porque é muito legal ela. Aí como vocês viram, é recarga, é ataque, e aqui provavelmente é taxa crítica. Sub-atributo, dá pra vocês entenderem o que é. É taxa, dano, recarga, ataque por cento. Ah, mas naquela build lá que você falou de Harper Bloom dela, é só você vir e pegar esse equipamento aqui, flor de paredes perdido, pra fazer o super florescimento. Só. Você coloca o máximo de proficiência que puder nela. Acabou, uma build barata e boa pra quem é novato. E funciona muito bem em C0, tanto que eu acho que é crime você fazer essa build nela se você tem C2 dela, porque pelo amor, C2 da Raiden, você teve que gastar gema, né? Pra quem não sabe, esse setzinho aqui, quanto mais dano, florescimento, super florescimento, ou germinação, for causando, mais vai aumentando o dano dessas reações. Por isso que esse setzinho é o que você vai colocar na tua Raiden de proficiência. E sim, prof, 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 máximo de prof na pena, máximo de prof também aqui. Quanto às armas, minha recomendação, a fisgada, é a melhor coisa que um free to play vai conseguir pra Raiden. Sim, você vai ter que pescar. E muito, porque essa lança aqui, ela é cara de comprar na pesca, só que em compensação ela vale muito a pena. Recarga, a Raiden usa, isso aqui vira mais dano pra ela. Dano no Supremo. Taxa crítica pro Supremo, esse bagulho vale muito a pena. Tem outras opções? Tem. Lança de favônios. Sim, você vai usar a lança de favônios até você pegar a fisgada pra Raiden. Ah, e opção de gacha. Barbatando, quebra-ondas e refinamento 3 já fica melhor que a fisgada. Várias lanças de 5 estrelas são melhores também. Lança de Jardim Primitivo, o esculto fala que ela é levemente melhor sim, tá? Só que o legal mesmo é pegar a arma assinatura da Raiden. Por quê? Além dela dar muita recarga de energia pra Raiden, ela converte a recarga da Raiden em ataque por cento. É aí que fica em especial, melhor, você colocar dano elétrico no cálice ao invés de por ataque. Só que mesmo assim, coloque o atributo, coloque o cálice, que você tiver o melhor sub-atributo. Seja de recarga, de taxa, dano crítico, coloque sempre o melhor. Seja ataque, ou seja recarga, seja ataque, ou seja dano elétrico. A minha equipe favorita da Raiden é essa aqui. É meio que a Raiden em Nei Chonau, entre aspas. Geralmente ela é o Benet com um Hydro. Esse Hydro pode ser a Yelan ou o Chiquinho e a Shanlin. Algumas pessoas trocam a Shanlin pelo Kazuha. Sim, por mais que o que pareça, dizem que a reação de overload aqui faz mais diferença do que a reação de vaporização da Shanlin. Já a equipe de Harper Bloom da vida, é que é negócio, pode pôr o Chiquinho aqui, pode colocar o Baizu, pode pôr a Nahida, Ah, mas eu não tenho nem Baizu nem Nahida, o que que eu faço? Ué, coloca o Viajante Dendro e por exemplo coloca a Yaw Yaw, por que não? São essas equipes que eu recomendo era pra Raiden, essas variaçõezinhas, mas eu tenho uma Raiden com o C2, o que que eu faço? Com a segunda constelação, a sua Raiden vira uma Raiden Harper Carry e essa equipe ela fica fenomenal pra ela, fenomenal mesmo. O que a gente tem que descobrir é essa Chevro se vai tomar o lugar do Kazuha. Depois eu gravo com uma coisa a respeito da Chevro pra vocês verem como é que ela é. Mas como dá pra ver, isso aqui é a Raiden Harper Carry, uma Sara com a sexta constelação, uma Raiden Shogun com uma segunda constelação, mas uma Sara C6 já faz essa equipe aqui ficar bem potente, bem potente mesmo. Aí está, esta é a Raiden Shogun, pois é, uma boneca de que eu acredito que ela vale muito a pena, porque ela é uma Arconte, por favor, você realmente achou que uma Arconte ia estar mal? É, o Venti tá se aguentando. é o Zonzo por aqui e por ali, mas ele tá se aguentando. Enfim, ficando por aqui. Espero que tenha gostado da Raiden Shogun, porque é assim que ela funciona. Ficando por aqui, obrigado pra quem viu o vídeo até o final, então falou, tchau pra você. Tchau. Tchau.